Uma coisa que é muito hoje falada, que é a economia colaborativa. Você acha que isso é uma forma, é um caminho de você virar a chave? Eu acho que é um dos caminhos. Eu não acredito em nada de um caminho só. Não é uma coisa que serve para todo mundo. Eu tive uma produtora de eventos muito grande, durante muitos anos. A gente fazia shows internacionais gigantes, assim. Naquela época, era muito comum que quando a gente fizesse um anúncio desse show, você tinha permutas. Então, você tinha permuta com hotel, você tinha permuta com companhia aérea, você tinha permuta com restaurantes. É uma forma de economia colaborativa? É. Então, vamos entender que nós estamos num mundo que também está resgatando coisas que já foram feitas. É que as pessoas não têm o interesse em conhecer como o mundo já esteve. Ela parte do princípio que isso aqui é novo. Por isso que também não amadurece. Mas uma coisa, ela pode ser experienciada de muitas maneiras diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes, e só vai atingir um novo resultado se você ver como foi isso. Para criar uma disrupção. Então, a economia colaborativa, ela é uma das maneiras. Ela não é nova, ela não é única, e ela não é para todo mundo. Você pode fazer uma troca com um profissional hoje, por exemplo, combinar que é uma maneira de uma economia colaborativa, as pessoas trocarem os seus serviços, e a pessoa que você está trocando com ela, não cumprir esse contrário. Porque ela não está preparada para isso. Deu errado? Não. É igual a palestra XYZ. Para essa pessoa, não é um assunto que vai rolar. Ela vai ter que ir para outra perspectiva. Não tem um mundo é assim, gente. O ser humano não é assim. Você tem mil possibilidades de viver nesse planeta. Extremamente cartesiano, extremamente soft, um mix de tudo. Você tem que entender como você se encaixa no mundo. E se você está fazendo uma onda positiva com isso. Eu sou assim. Isso também não funciona. Mas eu ser assim, estar trazendo algum benefício para o meu vizinho, para mim, aqui em volta, as coisas estão rolando bem, então está sendo legal. Não, eu acho que essa coisinha aqui eu preciso dar uma melhorada. Acho que isso aqui não faz sentido mais.